Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Janaína Nordestina Gente, agora eu tô aqui ó, preparando o almoço, gente E aí, eu decidi que faz, não faz, gente, tá com cara de que eu não como uma galinha Digo, não, não pode não, tem que ser uma galinhazinha caipira, porque Pelo menos uma na semana, né não, gente? Porque não, compra a carne, não, aí já tô aqui ó, cuidando já Pelo aí ela ali, tratando, aí eu trouxe pra cá pra cortar E já cuidar aqui em cortar aqui pra tá preparando ela Aí hoje eu não vou fazer no caldo não, vou fazer só no molhozinho Como se ela fosse frita, mas não é frita Eu também gosto de comer frango, gente Só que o meu marido já não gosta mais, né, de comer frango Aí, é galinha caipira mesmo, né E as bichinhas tão gordinhas É porque a gente tô com a camastra de galinha já mais velha Então quando elas tão mais velhas, a gente tem que tá tirando Tá chegando as franguinhas novas pra ir ficando, né, pra ir substituindo E a bichinha tá até gordinha E as cachorradas tão por aqui Gente, o pitivário nada tá doente Pitivário nada, algum bicho Ofendeu ele ontem, né, durante a noite E hoje ele amanheceu doente, já dei remédio, já Ali pra ele Esperando, pedindo a Deus que ele reage Eu fiz um pato essa semana, gente Ainda tô com o outro ali na geladeira Um dia que a Deusa veio, eu pedi ela pra tratar pra mim Pra pelar, né Não é tanto pra tratar, que pra tratar eu consigo tratar rápido Gente, aqui ó, já terminei de cortar a galinha Agora eu vou colocar ela aqui no limão Colocar uma água Aí colocar no limão Deixar demorar um pouquinho Enquanto isso eu preciso ler a verdura Pra tá colocando Esse limão aqui é outro limão Porque o limão tá lindo Os pés de limão agora estão botando bem mais pouco, né Tinha bastante Agora tem uma diminuída Tem muito, mas é pequenininho, né Aí esse aqui E esse limão cheiro Vou deixar marinar aqui, gente Ó, o limão daqui a pouco é só tirar e botar no fogo Eu já deixei marinar Agora eu vou tirar essa água aqui E colocar outra água aqui Prontinho, gente Agora vamos aqui, ó Temperar aqui a galinha E já correr e colocar no fogo Salzinho Corante E sal Tá pouco sal, gente Porque ela vai comer a bastante Mexer aqui E olha, eu vou terminar aqui, ó De fazer o almoço Olha só A quantidade de toicinho, ó Que eu tenho pra me cortar Pra me derreter Que são Dez quilos de toicinho, ó O colega ali Matou um pouco E aí me deixei de toicinho, né Aí eu vou derreter Estou de novo Pra tirar a gordura Vou tirar a gordura de metade, né Metade pra ele Metade pra mim Que como ele abate o porco lá pra vender Aí não vende, né Toda Ele tira a gordura Pra vender a carne de porco Sem muita gordura Aí Ele me dá pra mim Derreter de metade Pra mim Mais ele Colocar aqui, gente Um pouco de gordura Porque eu vou fazer ela no molho Então Não é no molho É frita, né Então eu preciso de gordura Gordurinha aqui de porco Esquentou Agora é só aguentar aqui Gente, é porque assim Esse dia eu não tô quebrando porco, né Porque também não tá tendo porco Nós estamos lá entre sacos de porco Agora que os porco estão começando a cair Aí então eu não tô quebrando porco Não tô fazendo uns azeite, né Aí eu tô cozinhando na gordura do porco Gente, é gostosa Viu? Comida feita na gordura do porco Falar pra vocês Gente, é bom Eu gosto E fica bem gostoso Prontinho, gente Agora é só colocar A água Coloca na pressão E deixa o fogo trabalhar Só tampa aqui, gente Agora Daqui a pouco eu vou Colocando a... Gente, eu coloquei ali, né A carne tá ali cozinhando A galinha Aí eu vim aqui Vou mostrar aqui pra vocês Que essas cebolas, gente Eu ganhei Bastante filhos de cebola Como eu falei pra vocês aí Nos vídeos Nos vídeos que eu tava arrumando Minha horta, né Eu tava... Eu tinha plantado lá Alguns filhos de cebola, né Que eu tinha Que eu arrumei Aí ontem eu fui na frutaria ali De um colega meu, né Saber lá Que ele tinha filhos de cebola Pra me vender Ou que era pra me plantar Aí ele falou Que não, que não tinha não Mas que hoje Era pra eu mandar buscar lá Aí foi cedo Eu mandei a Maria Genaro Pra eu buscar lá, gente Olha só A quantidade de filhos de cebola Que ele mandou pra mim E nem me cobrou nada Por isso, né Falou, não é pra você mesmo E eu, muito obrigada Porque assim, né, gente Eu sempre conto verdura lá Na frutaria dele Muito bom E o preço lá também é bom, né, gente Porque quando a gente vai comprar A cor, a gente procura o preço, bicho O atrativo é o preço, né Que eu quero mais me conta Aí Eu fui lá Aí a neném foi buscar E era Quando ela foi lá, gente Era pra eu ter mandado ela trazer Comprar umas verduras Pra eu não colocar na comida hoje Acabou que eu me esqueci E ela também me trouxe, né Aí hoje eu vou preparar Uma comida sem verduras, né Mas por isso que eu vou fazer A galinha frita Mas não vai ficar tão boa Porque eu gosto da galinha frita E cebola, né A cebola de cabeça, né Que é a cebola seca Gente, eu vou comprar Uma semente de cebola Pra me ver Se eu consigo fazê-la nascer Da cebola seca, né Se eu plantar e nascer Porque eu já comprei aqui, gente Várias vezes Semente de cebola seca Que é a cebola de cabeça E não nasceu Então eu vou comprar umas E vou ver Se nascer Pra me fazer uns canteiros No chão mesmo Pra me plantar a cebolinha Porque eu gosto muito De consumir ela Mas eu já tentei plantar Não consegui Já me ensinaram plantando Olha, gente Foi bastante Fiz, ó A cebola se mandou Então hoje eu vou arrumar Agora no final da tarde O restante lá Do meu canteiro Pra colocar Porque essa cebola Aqui é muito boa Aí vocês dizem assim E o restante Essas palhas Que tá tirando Eu vou cortar Um frente Comer E as que são Mais amarelas Eu pego e jogo Ali que ela tá linda Não estrói, né A gente que cria Não estrói nada Eu tô aqui Tirando Enquanto eu tô aqui Tirando as panelas Tá, Alexandre Eu quero mandar aqui Um abraço Pra minha amiga Dilma Leão Um abraço Minha querida Ela que tá aí Me assistindo Em Belém do Pará Muito obrigada Querida Um abraço pra você Um abraço Pra nossa amiga Marisa Em Brumadinho Minas Gerais Um abração Minha querida Um abraço Pra nossa amiga Elzina Lopes Ela não me disse De onde ela é Um abraço Pra nossa amiga Pra vózinha Vózinha Um abraço Pra vózinha Lúcia Diniz Eu chamo ela Vózinha, gente Porque Ela já tem 78 anos Então um abraço No Pará Muito obrigado Pelo carinho Um abraço Pra nossa amiga A Devaí Mais conhecida Como Deva Ela que é de Cuiabá Mato Grosso Muito obrigado Pelo carinho Um abraço Pra nossa amiga Anália Em Minas Gerais Muito obrigado Pelo carinho Um abraço Que eu aqui Conversando com vocês Estou terminando Porque as vezes Tem que tirar Tinha que tirar Tinha que tirar Todas essas raízes Tinha que tirar Tinha que tirar Tinha que tirar Tinha que tirar É só pra fazer Tinha que tirar É só fazer uma caladinha Quando for Hoje na parte da tarde Que eu vou Mandar Maria Jornar e comprar A cebola A cebola de cabeça E mais um pepino Eu até comprei Um instrumento De pepino Também Pra me plantar Lhe na outra Colocar aqui Que onde A galinha Estiver No ponto É só colocar O feijão Que a gente Já tá pronto Que é o feijão Na mamãe Gosto do feijão Que fica um caldo Bem grosso Agora eu corto Aqui os tomates Gente Não é que eu comecei Negócio De comer os tomates Cortando Pedaço De pequenininho Agora Eu tô que como Tomate Ontem eu fui almoçar Sair caçando Tomate Pra botar lá Comer É bom Né E tá Tirando A pressão A gente Pra ver Que já tá mole A galinha Que eu tô tirando É as mais velhas São mais velhas E elas também São menores Né Aí Eu tiro Prontinho Ó gente Agora é só esperar Aqui Pra finalizar Na carne Ó Seja uma saladinha Pronta Gente Olha só A galinha Tá aqui ó Só no molhozinho Agora eu coloco Aqui a cebola Né Coloco aqui Bastante cebolinha Que é só Que vai ter hoje Pra nós temperar Deixar ela Dar uma cozinhada Um pouquinho E aí E aí já tá pronto Ó É só no Ó Caldo Zenzão Esse molho Cinco minutos Tá pronto Ó Gente É que agora O almoço Já tá pronto Eu colocar aqui Eu vou colocar aqui Logo Do meu marido O trabalho Coloca o meu Tá liquidando Nossa coisa Pra ali Vou colocar logo Aqui Já se serviu Colocar aqui O arrozinho dele Agora Um feijãozinho Ó Feijão tá bom Vamos colocar aqui A galinha Prontinho Prontinho Vou botar a saladinha Pra aí Também E volta Uma saladinha Eu vou botar ali Gente Almoço Minha marida Agora eu vou botar o mesmo Porque ele põe Não é necessário Na mesa Eu quase Eu não gosto De mesa não Eu Ó Pregado É a melhor parte Aqui Eu gosto Quando vem o papai Tem um pregadinho E aí Tu tá esperando o que é Antônio? Vou botar o mesmo Tu quer carne É É Quer feijão Um feijão Tranquil Aquilo que é feijão Não Pra gente Eu Vou botar a segunda vez Tá bom? Tá Quer salado não? Sim Agora eu vou colocar aqui Arrozinho Feijão E tomatinho Gente O pepino Eu não tô Eu não tô digerindo ele bem ainda não Sabe Mas o tomate Aqui é o papai Agora eu vou colocar aqui O molhinho Né Né Nesse pedaço preferido Gente Pescoço Uma asinha Tá vendo? E agora vamos ver aqui Ver aqui como é que tá a comida Se tá bom Se tiver bom Dito pra você É bom Dito mesmo Dito Ficou quase Verdura hoje Eu tô comendo a cebolinha seca Hum Tá bom Bora almoçar Vocês querem almoçar comigo Essa galinha tá ótima Galinhazinha no molho Gente É melhor do que no caldo Mas Quando a minha avó tá aqui Eu sempre passo no caldo Porque a vovó gosta de comer um pirão Então Eu faço no caldo Bora gente almoçar Gente Eu gosto Eu não almoço na mesa Sabe Quando eu encerro o vídeo aqui pra vocês Aí tem uma cadeira bem que eu me sinto Vou até mostrar aqui pra vocês Gente Ó Termina ali Aí eu vou pra cá Senta aqui nessa cadeira Eu almoço aqui sentado Meu marido Almoça na mesa Hum Bora almoçar Tá uma delícia Galinhazinha Galinha Caipira no molho Bom demais E um feijãozinho Bora E é isso aí né meus amigos Mais um vídeo aqui no canal Janaína Nordestina Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Um abraço Pra todos vocês aí Que estão me assistindo E nos encontramos no próximo vídeo Bora Quebra Francisco Uhum Tchau Tchau Vamos lá.